Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje nós vamos fazer mais um programa com um debate entre mim e vocês, trazendo um tema peculiar aqui do nosso Espaço Heráclito. Mas antes de nós iniciarmos o debate Dastayevskiano de hoje, eu gostaria de lembrar a vocês que existem três fontes a partir das quais vocês podem assistir a todos os programas do Espaço Heráclito que já foram ao ar até o presente momento. A primeira delas é o Portal Heráclito, www.portalheráclito.com.br. Se vocês entrarem ali no portal e acessarem o link dos vídeos, as intervenções heraclitianas, vocês vão poder assistir a quase todos os programas do Espaço Heráclito. Eu vim subindo os programas ali para o portal e quase todos já estão ali no ar para vocês assistirem. A segunda fonte é justamente a TV UOL, que é vinculada à nossa TV Geração Z, a emissora pela qual o Espaço Heráclito vem ao ar. Todos os programas do Espaço Heráclito estão disponíveis ali na TV UOL. Então se vocês colocarem Espaço Heráclito TV UOL, vocês conseguem acessar o link da página onde estão armazenados os programas. Ou vocês também podem colocar o meu nome, Flávio Ricardo Vassoler, junto com TV UOL, e aí vocês têm acesso aos programas anteriores do Espaço Heráclito. A terceira fonte de programas do Espaço Heráclito é justamente o YouTube. Se vocês entrarem ali no YouTube e digitarem Espaço Heráclito, vocês também vão ter acesso a quase todos os programas. Eu espero, entre essa semana e a próxima, fazer a atualização de modo que, em tempo real, semana a semana vocês possam acompanhar, quem por um acaso perder um determinado programa ao vivo, vai poder acompanhar os programas anteriores por essas três fontes. Tudo bem, gente? Então tá bom. Hoje, pessoal, a gente vai falar de maneira mais pormenorizada sobre um escritor, um escritor filósofo, eu diria, que ronda o Espaço Heráclito desde o início do nosso programa, em setembro de 2013, setembro do ano passado, que é justamente o escritor russo Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Eu estudo Dostoyevsky há muitos anos, fiz pesquisa de iniciação científica, depois desenvolvi minha pesquisa de mestrado, e agora, em vez de terminar minha pesquisa de doutorado ali na Faculdade de Letras da USP, sobre o Dostoyevsky. Vivi, entre os anos de 2008 e 2009, em Moscou, para poder aprofundar o aprendizado da língua russa e buscar fontes ali nos arquivos russos, nas bibliotecas, na universidade onde eu estudei, sobre o Dostoyevsky. E hoje eu gostaria de trazer um debate, um tema, para nós conversarmos aqui no Espaço Heráclito, que é algo um pouco distoante na obra de Dostoyevsky, que é o tema Dostoyevsky e o sonho de um homem ridículo. Dostoyevsky e a redenção, e a possibilidade de redenção. Quem está familiarizado com a obra do Dostoyevsky, que aqui eu faço uma breve contextualização, Dostoyevsky viveu no século XIX, nasceu em Moscou, faleceu em São Petersburgo, nasceu no ano de 1821, morreu em 1881, viveu 60 anos, portanto, uma vida breve. Bom, se bem que, para os padrões da época, era até uma vida longeva, e acometido por um rompimento da artéria pulmonar, uma morte, inclusive, dolorosa. Ele tem uma história peculiar, ele estava escrevendo, já ao fim da vida, ele escrevia, trabalhava por mais de 10 horas a cada dia, uma caneta havia caído no chão, ele foi se abaixar para pegá-la, e supostamente começou a ver sangramento nasal, ele depois foi dormir e acordou no dia seguinte, com uma grande hemorragia, e a morte foi prosseguindo, até que ele, de fato, viesse a falecer. Ele viveu num período extremamente efervescente, na Rússia, de maneira peculiar, porque ele participou de todos os debates fundamentais da geração chamada ali a inteligência, aos intelectuais russos, que antecedeu a geração do Lenin, do Trotsky e do Stalin, que faria ali, geração que faria ali, em 1917, a Revolução Russa. A inteligência da qual Dostoyevsky fez parte, primeiramente, em fins da década de 40, de 1840, como revolucionário, tendo sido preso pelo Tsar, por ter feito parte de um círculo revolucionário, o círculo de Petrashevsky, condenado à morte, e, no último minuto, teve a sentença comutada pelo Tsar, sentença que, então, viria a ser transformada em longos anos de trabalho forçado na Sibéria. Dostoyevsky, depois, retorna, tem toda uma experiência de reconfiguração das suas apercepções ideológicas e históricas ali naquele que viria a ser conhecido Imortalizado, o presídio, como a Casa dos Mortos, na Sibéria. Dostoyevsky escreveria um livro, em 1862, um livro chamado Recordações da Casa dos Mortos, que narraria as experiências ali de prisioneiro forçado na Sibéria. Mas, muito bem, aqui o tema sobre o qual eu quero falar com vocês traz, justamente, um debate fundamental Dostoyevsky com essa inteligência revolucionária que queria suplantar não apenas o regime tsarista na Rússia, mas também estabelecer uma república socialista num país que mantinha moldes feudais em pleno século XIX. Uma sociedade que mesclava ímpeto de modernização com formas arcaizantes de reprodução social. Dostoyevsky pode ser tido, nesse sentido, uma das possibilidades de leitura da essencialidade da obra Dostoyevskyana, sobretudo da obra pós-siberiana, após o retorno de Dostoyevsky a São Petersburgo, para dar sequência à sua carreira literária, a essencialidade da obra pode ser tida como uma resposta a essa inteligência revolucionária no sentido de apreender as aporias nas quais estaria imerso o socialismo. E é interessante pensar nesse sentido porque a maior parte dos teóricos que estruturam as reflexões acerca da revolução social, acerca do socialismo, partem de pressupostos iluministas que questionam profundamente a noção de natureza humana e transformam a natureza humana, a noção medieval, a noção essencialista de natureza humana, como se houvesse uma identidade para o homem, para além da história, ou, na verdade, independentemente da história, transformam os pressupostos iluministas e modernizantes, transformam essa questão da natureza humana como algo a ser plasmado em estreito diálogo com as configurações sociais. A gente fala, nesse sentido, de uma série de teorias deterministas, teorias de configuração de identidade sócio-histórica para os homens. Esse é um aspecto contra o qual Dastayevsky vai se colocar num primeiro momento. Isso é importante para embasar a nossa discussão, para nos levar à discussão sobre essa narrativa Dastayevskyana de 1877, que se chama O Sonho de um Homem Ridículo. Nós vamos falar sobre ela daqui a pouco, mas eu quero fazer essa contextualização prévia para nós podermos aqui embasar devidamente a discussão. O Dastayevsky não diria, em absoluto, que a identidade humana não diz respeito ao diá-lo com as formas de reprodução social ou com a história. De maneira alguma, Dastayevsky era alguém profundamente afinado com as discussões de sua época. Discussões que tendiam a ver o homem como uma natureza plástica, mutável. E aí, obviamente, que a gente vai se lembrar do grande Marx, que colocava ali o proletariado, lá no Manifesto Comunista, junto com o Engels, colocava o proletariado como um agente revolucionário, como uma classe revolucionária, que não teria nada a perder a não ser os seus aguilhões de exploração econômica. Na base de todo esse processo de revolução social, nós vemos subjacente uma, digamos, uma teoria que embasa a construção de uma nova humanidade segundo os termos de um cálculo utilitário, de uma noção de vantagem pessoal que se aproxima, em grande medida, da teoria econômica que postulava a ação racional dos homens segundo a maximização dos prazeres e a minimização da dor. Como se a sociedade passasse, então, das trevas medievais, das trevas de uma sociedade orgânica, estática, não mutável, calcada na desigualdade, para uma nova sociedade dinâmica que traria o postulado da ascensão social e da transformação contínua baseados nesse cálculo de que cada um deve buscar o máximo da sua expressão socialmente configurada. E, nessa nova sociedade do capitalismo, então ascendente, no século XIX, a expressão fenomenológica, ou seja, a expressão mais que vem à tona e a expressão quantitativa desse ímpeto de determinação do eu é justamente a expressão financeira, o dinheiro, a expressão de divisão. Os socialistas veem a possibilidade de ruptura com a estrutura de classes justamente por perceber uma polaridade radical entre proprietários dos meios de produção e proletariado opresso por essas relações de produção. E, nessa medida, a grande classe explorada da sociedade se estruturaria racionalmente na medida em que essas contradições fossem exacerbadas pelo capitalismo e tomaria as rédeas da história para fazer com que a sociedade viesse a ser organizada sobre novas bases. Bom, todo esse aspecto é bem interessante e mostra que o Dostoyevsky acompanhava as reflexões sobre a teoria social e, inclusive, fez parte, como eu disse aqui a vocês, de um círculo revolucionário que dialogava profundamente com todas essas questões de revolução social. Mas, para ele, o que era candente, o que era extremamente contraditório nessas teorias sociais era que a base de reciprocidade social rompia com a noção de eticidade calcada em Deus, ou seja, em uma noção de transcendência. O Dostoyevsky, lançando mão de um método de raciocínio muito peculiar que fazia com que uma ideia fosse levada às últimas consequências, não via, diferentemente dos otimistas mais próximos à revolução social, embriagados em grande medida pelo ímpeto de transformação no bojo do capitalismo, o Dostoyevsky não via esse ímpeto de agregação e coesão de grupo que os socialistas viam na consciência de classe dos proletários. Na verdade, o Dostoyevsky tendia a ver rente a uma psicologia social refinada, rente à observação empírica e processual da história que ao invés de apresentar o movimento da razão rumo à sua expressão em termos de sociedade justa, via, na verdade, um monte de contradições no devir da história, contradições que faziam com que o apogeu da razão fosse no mínimo questionado. E mais, além de questionar esse ápice de uma razão linearmente configurada ou configurada teleologicamente de maneira estrita, ou seja, com uma finalidade estrita para a emancipação humana, Dostoyevsky tendia a pensar em um ímpeto desagregador que esse novo cálculo utilitário estruturador do capitalismo tenderia a trazer para a sociedade. O que é que faria com que esse indivíduo liberto das novas relações, questionador de toda tradição, sem que pensasse em uma transcendência da alma para refrear os seus desejos e mais, para sentir que o outro é parte da sua configuração social, é parte da sua identidade. O que faria com que esse indivíduo arremessado na guerra de todos contra todos do capitalismo refreasse o seu ímpeto de maximização dos próprios prazeres para conviver pacífica harmonicamente com o outro numa nova sociedade justa. Dostoyevsky olha para a história e vê isso é um ideal nobre e que condiz em grande medida com a meta do cristianismo se houver a conjuminação, a ligação desse ideal de Éden terrestre com uma configuração de eternidade. Se a eternidade, se a possibilidade de um homem cicatrizar o seu espírito cicatrizar suas mazelas for sustada e for entregue apenas a uma existência apenas a uma vida ou seja se for abolida a noção de Deus Dostoyevsky se torna então um crítico quanto mais e evidente das contradições e que poderia se enredar essa modernidade capitalista que se cinde de qualquer ética transcendente para se voltar ao instante já o presente e essa maximização Dostoyevsky ilustrou essa ruptura com Deus essa ruptura com a transcendência e as contradições éticas ou no limite niilistas amorais sem qualquer substrato de ação ao longo de suas obras a gente pode falar aqui por exemplo desse grande romance que talvez seja a obra mais lida do Dostoyevsky e é uma grande porta de entrada para sua obra que é o romance Crime e Castigo de 1866 em que o protagonista o ex-estudante de direito Raskolnikov faz um cálculo que no momento pré-modernidade em que as diferenças são assentadas com naturalidade esse cálculo pertenceria por exemplo a um Júlio César alguém que é entre aspas naturalmente superior as suas tropas as suas coortes a plebe romana alguém a quem a grandeza pertence de maneira natural e é por essa natureza obviamente eu chamo a percepção histórica da diferença a noção de que os seres humanos seriam naquele momento o eram desiguais por natureza pelos fatores de distinção social mas o Raskolnikov que pertence já a um contexto de questionamento dos estamentos estáticos da sociedade ou seja que já pertence ao contexto de efervescência e possibilidade de ascensão social se não na prática para todos ao menos como ideia de ascensão da personalidade ao novo extrato e de afirmação mediante dinheiro dos próprios desejos para a maximização dos prazeres pessoais Raskolnikov então faz um cálculo que antes pertenceria a Napoleão ao conquistador se eu ex-estudante de direito porque não tenho mais possibilidade de me manter na faculdade de direito de São Petersburgo porque me falta justamente a solvência dado que eu venho de uma família pobre e se eu tenho que empenhar objetos por uma usurária chamada Leone Vannomda que não tem função alguma na humanidade se não explorar os demais porque eu não posso abstrair a vida de Leone Vannomda ou seja assassiná-la para realizar o meu plano de primeiro transformação da minha própria condição com vistas ao estabelecimento de uma nova humanidade a metáfora desta Dostoevskiana é importante porque Raskolnikov inserido nessa lógica roubeziana da guerra de todos contra todos na lógica de maximização das satisfações pessoais de socialização de um contra os demais lança a mão no limite nessa lógica escatológica de Dostoevski que leva as ideias das suas últimas consequências percebe nesse sentido que a possibilidade de estabelecimento de si passa pela derrocada do outro e no caso o que poderia fazer com que ele Raskolnikov respeitasse a vida de Leone Vannomda o que poderia fazer com que houvesse empatia ou seja um patos conjunto algo como um respeito uma vinculação ou a lógica do amor entre ele e Leone Vannomda nós não vivemos em cidades em sociedades anônimas no sentido de que não nos conhecemos no sentido de que um mero esbarrão na rua gera rostos transfigurados que mostram se forem analisados levando-os às últimas consequências esse mesmo rancor e ódio pelo outro do qual o Raskolnikov lança a mão é esse sentido que faz com que o Dostoevski por meio de um questionamento psicológico existencial veja as aporias que se contra se contraporiam a essa nova sociedade calcada pela solidariedade pela solidariedade socialista Dostoevski observa que essa nova sociedade não teria proposto não teria alcançado uma nova configuração ética para além do hedonismo para além do utilitarismo para além do cálculo egocentrado ego voltado voltado para a maximização do próprio eu e nesse sentido o que o Dostoevski tenderia a perceber eram os mais diversos desdobramentos tétricos dessa falta de ética desse niilismo moral em termos de ação das suas personagens não é à toa que o Raskolnikov executa a Lione Ivanov a usurária e porque sua irmã ali aparece também a irmã da usurária para saber se seria possível ultrapassar o decálogo de Moisés ou seja o não matarás as demais personagens de O Idiota de Os Demônios dos irmãos Karamazov também podem ser vistas como estilhaçamentos desse mesmo princípio ali nos demônios nós temos Nikolai Stavrogin que seria o super-homem revolucionário que é um pedófilo nós temos Ragojin em O Idiota que é um assassino nós temos Ivan Karamazov e Izmir Diakov nos irmãos Karamazov que são parricidas que simbolicamente não apenas são homicidas como matam a figura do pai e metaforicamente a figura do Deus Pai todo esse arcabouço de reflexão é fundamental para nós nos aproximarmos de uma obra desta hevesquiana que traz um sentido eu diria agônico de agonia em seu princípio mas que depois transfigura esse sentido para uma tentativa de movimento da redenção porque o Dostoevsky pessoal em grande medida pode ser lido como um escritor que faz a escavação dessa modernidade das aporias dessa modernidade das contradições dessa modernidade em meio ao mundo que matou Deus que fez com que Deus fosse relegado ao subsolo da história e subsolo aqui para os leitores de Dostoevsky remete às memórias do subsolo esse grande livro Dostoevsky escrito em 1864 postas essas questões a gente chega aqui a entrada de um sonho de um homem ridículo por quê? porque um dos princípios que o Dostoevsky percebe da autofagia da modernidade ou seja da modernidade posta como niilismo moral como vacuidade dos valores como completo nada é não apenas a morte do outro o desprezo pelo outro a violência contra o outro mas também a violência contra si mesma e quando essa violência é levada às últimas consequências nós estamos diante do quê? diante do suicídio e isso é importante o Dostoevsky percebe que em meio a uma sociedade que historicamente se desenvolveu de maneira contraditória ou seja que por um lado se desenvolveu por desigualdade pilhagens submissão do outro escravidão do outro também procurou calcar valores por exemplo aqui no ocidente os 10 mandamentos ou a tentativa de a igreja que trouxe a violência para si em grande medida com o tribunal da santa inquisição mas ao mesmo tempo tentou abrandar os costumes e apaziguar os hábitos de morte de revanchismo proscrevendo a noção de violência no trato entre as pessoas a partir do sermão da montanha de Cristo Dostoevsky percebe que a mutilação do outro implica também um movimento de automutilação dado que quando eu digo que eu me chamo Flávio eu primeiro fui chamado de Flávio ou seja a minha identidade é consubstanciada por toda uma mediação no caso moderno da minha família família que vem se transformando hoje mas ou seja cada um de nós tem na sua constituição a mediação do outro o Dostoevsky percebeu de maneira extremamente refinada que a violência ao outro implica também um movimento de auto violência e sobre isso então a gente vai falar de maneira bem mais pormenorizada com a discussão em relação ao sonho de homem ridículo no segundo bloco aqui do nosso espaço Heráclito a gente faz um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho pessoal até a próxima